Olá, pessoal! O que define uma potência mundial? É muito comum nós observarmos as questões de natureza econômica e dizermos que, conforme a riqueza do território, conforme a riqueza do país, estamos diante de um país potência ou não. Quando olhamos especialmente para as riquezas em países europeus, em especial a Alemanha ou a França, Reino Unido e Itália, que são as quatro maiores economias no continente da Europa, é muito comum se dizer que tais países são muito ricos, apresentam bons indicadores sociais, porém, não são necessariamente potências hoje em dia, no século XXI. E aí nós nos questionamos o que define uma potência para que nós observemos o tamanho do poderio que tem os Estados Unidos. Será que os Estados Unidos ainda é uma superpotência? Ou é apenas uma potência igual aos países da Europa Ocidental? Mas antes, os comentários iniciais. Dê o like, compartilhe e divulgue o nosso conteúdo aos seus amigos que gostam de geopolítica, que querem aprender esse conteúdo. E se você quer ficar mais inteligente e não sabe qual o caminho seguir na hora de estudar geopolítica e observar o que está acontecendo no mundo, conheça o nosso curso Geopolítica para Entender o Mundo, cujo link está aqui na descrição do nosso vídeo. Olá, pessoal, tudo bem? Conforme nós falávamos, o que define uma superpotência? Quando olhamos para a importância que os países têm no mundo, nós podemos observar diversos aspectos. Porém, são quatro os aspectos que nós observamos para que nós tenhamos clareza o quanto poderoso é aquele país ou não. Quando nós observamos para o poderio econômico, sem dúvida, nós temos um dos elementos importantes para que nós saibamos se estamos diante ou não de uma potência, de um país que tem uma potencialidade de desenvolvimento, de crescimento e de influenciar o poder e os humos da geopolítica global. Sem dúvida, a economia é um fator fundamental para a potencialidade dos países e a influência que o país vai ter no xadrez da geopolítica internacional. Isso está inquestionável. E quando nós olhamos para a economia, nós vamos observar um ranking de modo bastante curioso. E conforme você mede o PIB e considera ali a variação de crescimento econômico daquela sociedade ao longo de um ano, você tem que o PIB norte-americano é o maior do mundo em termos absolutos. Nós temos que os Estados Unidos da América tem um PIB na casa de 25 trilhões de dólares para o ano de 2022. De longe, o maior PIB do mundo. Em comparação, o Brasil, que está em 11º lugar, vai apresentar um PIB em torno de 1,9, quase 2 trilhões de dólares. Há uma diferença muito considerável quando comparamos a 11ª posição e a posição dos Estados Unidos. E aí, entra uma outra pergunta importante. E qual o papel da China nessa distribuição da riqueza internacional? A China, quando nós observamos o seu PIB em 2022, nós temos um país cujo PIB está em torno de 17, 18 trilhões de dólares. Certo? E ao compararmos os Estados Unidos e a China, nós temos que a maior economia mundial é a economia dos Estados Unidos. Certo? Sem dúvida. Porém, existem outros cálculos que nos levam a observar a China com um PIB superior ao PIB do Brasil, que é o chamado PIB PPC, que é um modo diferente de contabilizar a riqueza do país, considerando a variação da moeda, a inflação, e o quanto aquela riqueza produzida tem condições de comprar tais produtos em um país e não tem outro por conta da variação de preço e outros aspectos específicos da economia. E quando nós observamos para o chamado PIB PPC, a posição da China acaba ficando em primeiro lugar, de modo que o PIB chinês fica na frente, inclusive, dos Estados Unidos. E aí, por isso, muitos discutem que a economia chinesa já é maior do que a economia norte-americana. Agora, por outro lado, a gente pode observar esta distribuição de riqueza e olharmos para a sociedade chinesa e para a sociedade norte-americana e vermos ali o modo como se dá a distribuição dessa riqueza. E aí, vamos perceber que, ainda que a China apresente uma economia superior à economia norte-americana, mesmo que PPC, o PIB PPC, nós temos que a população chinesa é muito maior do que a população norte-americana. Então, em média, a população americana tem uma maior riqueza de acesso a dólares, anualmente, em média, do que a China. Certo? Mas, um fato que nós podemos considerar é o seguinte, ainda que os Estados Unidos não seja a maior economia do mundo, conforme a gente observa o PIB, o modo como a gente vai contabilizar a riqueza, nós temos, sem dúvida, que os Estados Unidos é uma potência econômica. Isso está inquestionável, não é verdade? A China também é uma potência econômica e caminha muito para ter o maior PIB do mundo em todos os aspectos possíveis, inclusive. Certo? Então, uma coisa que nós podemos dizê-lo, sem dúvida, é que sim, os Estados Unidos é uma enorme potência econômica. A China é um país que tem caminhado para se transformar em um importante país economicamente falando e busca ser uma também potência econômica. Agora, as demais potências econômicas estão no território da Europa e também o Japão. É o caso, por exemplo, da Alemanha, do Japão, que vem logo na sequência. Tudo bem? A França, que são países cujos PIB são consideráveis. Mas, se nós somarmos a economia do Japão, da Alemanha, da França, do Reino Unido, essas economias não dão a economia da China e nem a dos Estados Unidos. O que mostra uma diferença bastante considerável em termos de acúmulo de riqueza, em termos de produção de PIB. É muito curiosa a distância, inclusive, do PIB dos Estados Unidos ou mesmo da China em relação ao terceiro e quarto lugar, que é Japão e Alemanha. Comparado com o Brasil, é dez vezes menor a economia do Brasil com relação à China ou aos Estados Unidos. Então, fica-nos aqui bastante clara a ideia de que os Estados Unidos são uma potência econômica, assim como a China também o é. Agora, não somente o poder econômico faz o país ser uma potência econômica. Existem outros elementos que nós temos que observar para que nós consideremos se aquele é ou não um país poderoso e exerce ou não influência no território e também em outras regiões do mundo. Um aspecto fundamental e talvez o mais importante é observarmos o poderio militar. Porque ainda que o país tenha uma potencialidade econômica, às vezes não se trata de um país que tem um poderio militar. É só nós observarmos o quanto militarmente o Japão ou a Alemanha, que são dois países que estão entre os cinco mais ricos do mundo, não tem capacidade muitas vezes de defesa própria, se não houver uma defesa e um apoio dos Estados Unidos no contexto da Ásia, o Japão e a China, ou no contexto da Europa, a Alemanha e a Rússia. Então, assim, ainda que haja uma economia forte e bem desenvolvida nesses países, da Alemanha e do Japão, que são potências econômicas em alguma medida, estes países não são potências militares. E aí nós nos perguntamos, qual que é a maior potência militar em pessoal empregado, disposição de armamentos, tá claro isso aí? Inovação tecnológica voltada especialmente para o artefato militar, orçamento militar. E nós temos que, de longe, os Estados Unidos apresentam o maior orçamento militar do mundo. Além da questão econômica, outros aspectos devem ser considerados quando nós pretendemos observar o poder e a projeção que os países vão ter em regiões do mundo ou mesmo na sua própria localidade. Um aspecto outro, além da economia, é o poderio militar. E o poderio militar dos Estados Unidos é superior ao poderio militar da China de modo bastante inquestionável, ainda que a China tenha expandido seu orçamento militar nas últimas décadas, em especial nos últimos anos. Mesmo assim, há uma diferença bastante absurda quando se compara o orçamento militar chinês com o dos Estados Unidos. Inclusive, o orçamento militar chinês é ainda um pouco inferior em comparação ao da Rússia. E a Rússia é, sim, uma enorme potência militar. Nós temos que a Rússia é uma potência militar muito superior, inclusive, aos países da Europa Ocidental, quase todos. Dificilmente algum país da Europa Ocidental conseguiria resistir a uma empreitada militar russa, exceto se houvesse o apoio dos Estados Unidos ou ainda da OTAN. E aqui temos uma distinção interessante em relação aos Estados Unidos, que, além de ter o maior orçamento militar em comparação à China, tem também uma enorme influência na Europa Ocidental como um todo. E esta influência tem se expandido para o leste, conforme nós vemos que há a expansão da OTAN. Além do poderio militar norte-americano, eles coordenam e, em boa medida, lideram a maior aliança militar do planeta Terra, que esta, sim, consegue fazer frente ao poderio militar russo. Em termos tecnológicos nucleares, a Rússia se destaca em boa medida, porém, os Estados Unidos teriam a capacidade de destruir qualquer lugar da Terra com suas bombas atômicas. A Rússia também. Mas a Rússia é um país cujo arsenal nuclear é maior do que o norte-americano. O orçamento nuclear, ou melhor, o arsenal nuclear da Rússia é superior por causa de ter herdado todo o aparato nuclear da extinta União Soviética. Os territórios no entorno de Moscou, em especial da própria União Soviética, tinham artefatos nucleares. É o caso da Ucrânia, de Cazaquistão e também da Bielorrússia. Esses países acharam por bem devolverem a Moscou estes artefatos nucleares, resultando daí que a Rússia tem o maior arsenal de bombas atômicas. Na sequência, os Estados Unidos. Mas, quando comparamos a economia russa e a economia dos Estados Unidos, é inquestionável o quanto a economia norte-americana é superior. É tão superior e, além disso, os Estados Unidos exercem um poder gigantesco sobre a economia internacional, em especial no sistema de pagamento. Nós assistimos recentemente a Rússia sendo expulsa por conta das sanções econômicas do sistema SWIFT. O poderio econômico norte-americano não se mede apenas através do seu PIB, das suas fábricas espalhadas pelo território americano ou pelo mundo, mas também pode ser medido através da influência que tem o sistema de pagamentos internacionais, que por pressão em boa parte dos Estados Unidos acabaram por excluir a Rússia do sistema internacional do dinheiro. Alguns vão dizer que, apesar disso tudo, as sanções econômicas não resultaram na Rússia uma crise econômica forte, considerável. Mas, o fato importante é que o poderio econômico norte-americano é superior ao poderio econômico chinês, assim como também o é o poderio militar. norte-americano em relação à China. Então, os Estados Unidos se destacam em dois aspectos importantes. É a maior potência econômica do mundo e é também uma das maiores potências militares da Terra. Será que a Rússia tem um poderio militar maior do que os Estados Unidos? Quando nós comparamos pessoal empregado, disposição de armas de tecnologia em última geração, orçamento, homens prontos para a guerra, ou seja, o tamanho do exército, nós temos que os Estados Unidos é superior em relação à Rússia e, por isso, acaba se destacando enquanto a principal potência militar do mundo. Então, os Estados Unidos, nós percebemos que não é apenas uma potência econômica, mas sim, também é uma potência militar. É claro que, em termos econômicos, existe concorrência com os Estados Unidos. Em termos militares, também existem. Certo? Ninguém está discutindo isso. Não se está negando isso. Certo? Mas, o grande X da questão é que há uma liderança, em alguma medida, dos Estados Unidos em dois aspectos importantes do poder, do exercício do poder e da influência em regiões do globo terrestre. Além disso, um outro aspecto importante que nós devemos considerar para medir a riqueza, a importância que os países têm, não é somente o seu poderio em termos de PIB, mas também o seu poderio tecnológico. E, inquestionavelmente, os Estados Unidos é uma potência tecnológica longe, muito longe de outros países que têm tecnologia. A potencialidade tecnológica faz os Estados Unidos um dos países mais importantes em termos de inovação tecnológica e tem a mais importante e respeitada e prestigiada universidade do planeta Terra. É o caso do MIT. Não somente o MIT, mas entre as dez maiores universidades do mundo, pelo menos ali seis, sete, são dois Estados Unidos. E uma é, ou duas, do Reino Unido. A China tem buscado se manter entre as vinte. E, além disso, a Universidade de Pequim já ocupa ali a décima segunda, décima terceira maior posição no ranking universitário. As universidades, certamente, são faróis para o desenvolvimento tecnológico, inquestionavelmente, em diversas áreas, da medicina, da farmácia, da robótica, da biotecnologia, da agricultura e assim por diante. Então, ter as mais importantes universidades do mundo significa ter um enorme potencial tecnológico. E assim é nos Estados Unidos. Não por acaso, em boa parte, se nós quisermos aprender alguma ciência nova, seja na área da agricultura, da medicina, da própria geopolítica, muito do que é publicado, dos estudos que saem anualmente, estão em inglês. O que nos mostra uma influência gigantesca dos Estados Unidos, junto à produção do conhecimento do mundo. Não somente dos Estados Unidos, mas também do Reino Unido. Então, o poderio tecnológico norte-americano é gigante. Isso sem contar e levar em consideração a capacidade de inovação dos Estados Unidos, que também é forte em outros lugares, na Suíça, por exemplo, ou mesmo no Canadá, no Japão. A China tem buscado isso fortemente. Sem contarmos também o aspecto das big techs, as grandes indústrias de tecnologia. Em especial, o Microsoft, o Google e assim por diante. Nós temos uma enorme capacidade tecnológica norte-americana que se dissemina no mundo e influencia na pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no mundo inteiro. A China tem buscado também concorrer no ramo da tecnologia e tem investido pesado para ser grande produtor tecnológico. Taiwan, por exemplo, é um território extremamente importante no sistema tecnológico internacional por conta da sua produção de chips, microchips e microcondutores. Agora, isto não faz de Taiwan necessariamente a grande potência tecnológica que é a Estados Unidos. E pior, Taiwan é um país que é muito vulnerável, sim, a interferências ou mesmo até ocupação militar da China no futuro. Então, Taiwan tem um problema. Que mesmo que seja uma grande potência tecnológica, especialmente no setor do chip, do semicondutor, do microcondutor, microchips, etc. Taiwan não tem um poderio econômico que tem a China ou os Estados Unidos ou mesmo ainda, evidentemente, algum país europeu como a França. Agora, potências tecnológicas do mundo são os Estados Unidos, que se destaca em primeiro lugar, na sequência a China. A China tem buscado ser uma potência tecnológica, tem concorrido em vários setores da tecnologia em relação aos Estados Unidos, tem investido pesado, seja no setor da comunicação, da tecnologia ou mesmo na produção de chips, certo? Agora, outras potências tecnológicas são também a Alemanha e o Japão. São países inovadores. Porém, é interessante observar que houve uma virada de chave na indústria nos últimos anos, especialmente no que se refere à indústria 4.0, e o Japão acabou não avançando o tanto quanto avançaram os Estados Unidos. É interessante observar isso. O Japão ficou mais restrito ali, a terceira revolução industrial, à questão da tecnologia, da eletrônica, por exemplo. Que, inclusive, o Japão é quase imbatível nisso. Porém, com a quarta revolução industrial, com a inteligência artificial, por exemplo, os Estados Unidos acabaram se destacando do Japão e ganhando uma posição de muito destaque. Então, o que nós percebemos é que, pera lá, existe uma potência por parte dos Estados Unidos que é econômica, que é militar e que é, também, sem dúvida, tecnológica. E um outro aspecto fundamental para que nós compreendamos o que faz de um país uma potência é o elemento cultural. Sem dúvida, além da universidade ter uma importância gigantesca na produção de conhecimento e tecnologia e ser um farol na questão de conhecimento e tecnologia, conforme eu dizia, outro aspecto fundamental é que o conhecimento influencia culturalmente. Então, os Estados Unidos têm uma enorme influência cultural no mundo a partir do sistema científico, a partir do método científico, da metodologia científica e assim por diante. Até porque é ali que estão boa parte das principais e melhores universidades do planeta Terra. Então, os Estados Unidos têm uma influência cultural no mundo gigantesca. Isto sem considerar, também, todos os demais ramos ligados à cultura. seja a moda, o cinema, não somente estes dois elementos que reúnem milhões de pessoas todos os dias para observar as tendências, o que está acontecendo. Nós temos outros setores importantes da cultura que, em boa parte, sofrem uma enorme influência dos Estados Unidos. Muitas vezes, uma cultura bastante ruim, negativa, péssima, que é lixo industrializado, que poderia, sim, ser descartado. Em especial, a cultura woke. Mas, a gente tem que, inquestionavelmente, a cultura dos Estados Unidos influencia a cultura em boa parte do mundo. Quando nós olhamos o K-pop na Coreia do Sul, aquilo é um troço que é uma espécie de café coado dez vezes na música pop com dancinhas feitas na Coreia. Então, você tem ali um estilo de vida fortemente influenciado pelo modelo de vida dos Estados Unidos e das grandes cidades. Isso tudo entra, ok, para a sociedade sul-coreana como uma espécie de praga influenciando toda uma geração e tal. E aquilo é típico daquele país ou diz respeito à influência cultural, da dança, da música, do tipo de música que se consome nos Estados Unidos e acaba se propagando em diversas regiões do mundo. Então, assim, os Estados Unidos é um país que tem uma enorme importância em vários aspectos e isso faz deste país uma superpotência. Ainda que outras potências concorram, em especial, em alguns setores, seja o setor militar, seja o setor tecnológico, seja o setor econômico, conforme observamos aqui. Então, os Estados Unidos, no meu entendimento, é sim uma importante superpotência no mundo. Até quando? Pessoal, antes de tudo, de encerrarmos aqui, eu gostaria de lembrar a vocês, respeita a geografia, conforme sempre falam os meus alunos, e peço para que você divulgue o nosso conteúdo de geopolítica para que as pessoas tenham acesso a este debate. No mais é isso, bons estudos e tchau, pessoal.